Olha Gil, espera só se está a filmar bem, do lado de fora, se te aparecem os dois, também és youtuber agora, a imagem está boa, a luz está boa? Agora quando temos dois youtubers, isto é uma gota pinta. Tens carta, não tens? Tenho, tenho. Vê lá, tenho carta e tenho um mecânico no carro, mal seria. Exatamente, olha-se a variar. Mal seria. Vamos lá dar uma voltinha. Então, e tu gostas disto, não é? Eu ouvi dizer que tu gostas disto. Ah, curto, curto na carreceria. Curtos de vagos. Curtos de vagos. Sei lá, só quer ser isto uma becazinha. Curtos de barulho. Tem um bom barulho. Só pensei um bocadinho que ela estava ali fria. Ê, Bruce. Vê lá. Muito legal. Só vai mais com o Evo, meu. Ê, Bruce. Ê, caraca. Fonix. O que é isto, meu? Olha, digo-te, se meteres uma nota de 50 aqui, não consegui buscar. É fixe, não é? Isto mesmo. Ih, Fonix. Candade a quadrada. Depois o barulho é bem da viciante, não é? Imagina esta treta. Imagina isto de linha direta. Deve ser uma coisa maluca, não é? Não, 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 não. Não, 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 não. É assim, é que tipo, aqui ela tem uma força e cá em cima, pois, olha lá. Quando entra lá em cima, não é? É que sentes aqui em baixo um coicezinho, não é? Depois lá em cima sentes outra, mano. Olha, sinceramente, até me estou a arrepiar, mano. Sinceramente, acho que não tem comparativo para este carro, mano. Esta carrinha. É fixe, não é? Um bocado de carrinha. É tipo, vais ali em baixa rotação e sentes a forcinha. Assim que pisas. Vê lá. Erro! E trava, caralho. Fone! Anda curva, trava, porra! É uma renda moca, não é? Foda-se que da bicharda, meu! Isso foi o quê? Foi a cena das pastilhas. O quê? Porque naquela cena o erro nem sempre dá, ando o dia inteiro sem aquele erro, as vezes passo num buraquinho, desligo a carrinha e ligo, as vezes não consigo perceber, mas já andei ali de volta dos fios e não sei o que, não consigo perceber, temos que um dia perder tempo para ir e fazer tentativa a erro, tentativa a erro, vendo fio a fio, mas dá-me a sensação que é das rodas de trás, dá-me a sensação que é das rodas de trás, mas... Pois, tem sensação de trás também. Bem, está feito, acho que o Daniel gostou da carrinha do pão. Se não fosse tão cara, comprava só para ir ao pão. Acho que o Daniel gostou da carrinha do pão, do Iuri. Muito é louco, do Iuri ou do Gil? Não sei, olha, é dos dois. Viste a sair às quatro, continuando? Se não há endereço, isto virou só de onde... Viste? Viste, o gajo a sair às quatro. Começou logo a fugir. Agora não temos desculpa, temos melhores novos. Sim, agora não é desculpa. Semi-Slics. Tem mesmo padrado, irmão. Agora aí um. Agora. Ih, mano, também é uma comparação. Não dá para comparar-se isto a outro caso. É pá, até agora. É muito afixe, não é? Pronto, já liguei os controles. Antes que a gente vire o boneco. Já vamos descansar. Já vamos descansar. É pá, já andei. Esse suspiro. Já andei em carros turbos. Alguns fortes. E a emoção não está nada a ver. O carro fica ali. Ah, está a pá, 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 pá. Ah, isto tem pulo a louco. Nós é logo mesmo aquilo. Ah, lá. Esta merda é muito pulo a louco. Agora já por sempre porque é a cara do Rosa. Não estava à espera disto sim. Não, não. Estava à espera. Não estava à espera. Bem, malta. Está feito. Fiquem bem. Um grande abraço. E um grande gajo. Até à próxima. O próximo vídeo é fazer um react ao Evo. É hoje a 40. Ah, hoje a 40 não. Realmente em zoom não é de piada, não é? Tchau, tchau, tchau.